19 de junho de 1976, 19 de junho de 2024, o Miss Brasil 1976 fez 48 anos da sua realização. E agora vamos conhecer alguns fatos sobre o Miss Brasil 1976. O trio vencedor do Miss Brasil 1976 foi a Miss São Paulo, Cáitia Celestina, eleita Miss Brasil Universo. Segundo lugar, Violeta Revorado, Miss Rio de Janeiro, eleita Miss Brasil Beleza Internacional. E terceiro lugar, Adelaide Fraga, eleita Miss Brasil Mundo 1976. Cáitia Celestina, ela era atleta da seleção de basquete em Sorocaba, em São Paulo. Ela tinha 1,80m, 18 anos e cursava o segundo ano colegial. As curiosidades do Miss Brasil 1976 são O apresentador Paulo Marques, ele fez uma pergunta inusitada para, então, Miss Brasil 1975, Ingrid Budak. O Paulo Marques, ele perguntou se ela preferia ser homem ou mulher. Aí a Ingrid respondeu, Essa pergunta eu não posso responder, porque nunca fui homem. Outra curiosidade, a Miss Bahia, Maria de Fátima, ela desabou no palco e foi retirada por um forte PM, né, habilidoso, E nem dos sapatos dela, caiu dos pés dela. E, para finalizar, a Cátia não obteve classificação no Miss Universo de 1976. Porém, a sua vice, a Miss Rio de Janeiro, a Vioneta, Ela foi disputar o Miss Beleza Internacional e acabou sendo a segunda colocada Vice Miss Beleza Internacional de 1976. E, agora, eu vou mostrar para vocês algumas fotos do Miss Brasil 1976. Aqui a Cátia, né, no Miss São Paulo 1976, né, após a sua vitória estadual, Aqui são as três Miss, né, Miss São Paulo, Miss Rio de Janeiro e Miss Brasília, né, Todas lindas, maravilhosas aqui. O seu vestido de noite, no Miss Brasil. Aqui, no seu traje típico, na colhedora de café, né, muito bonita, Esse traje típico da Cátia, os jurados atentos aqui, as missis, né, E aqui, no ginásio, já de manto e coroa, Todas as missis, ouvindo os conselhos da Ingrid Budak, Miss Brasil 1975, Nos bastidores do Miss Brasil 1976, né, Todas ouvindo atentamente os conselhos da Ingrid, E aqui, as candidatas, nas suas apresentações em traje típico. Então, esses foram os fatos e as fotos do Miss Brasil 1976.